Eu sou Luiz Mariucci, eu sou baixista disco de ouro no Japão, integrante das formações originais das bandas Angri e Xamã e um precursor do baixo heavy metal no Brasil. Nesses meus 35 anos de carreira, eu desenvolvi uma técnica e estilos únicos. E esse curso vai abrir a sua mente em relação à maneira de executar o tapping. Eu já tenho mais de 20 discos lançados, eu ganhei por 12 anos consecutivos o prêmio de melhor baixista do Brasil de heavy metal estive entre os melhores baixistas do mundo na França, no Japão, gravei com grandes mestres do metal em estúdios icônicos e toda essa bagagem eu trago para vocês nesse meu primeiro curso que é o Master Tapping. Ao final desse curso, seguindo os estudos que foram passados, executando os exercícios, praticando da maneira correta, você vai ter as ferramentas necessárias para desenvolver linhas e temas como os que eu desenvolvi ao longo da minha carreira.